Fala galera, hoje eu vou falar para vocês sobre como eu utilizo meus timbres tocando em linha. Bom, normalmente quando a gente está saindo com a banda, tocando em alguns lugares, é muito difícil pegar palcos e ter o amplificador disponível. E quando tem o amplificador disponível, os técnicos acabam captando o som do direct box ou então captando o send do amplificador. E isso acaba que não chegando o teu som, o som que você está ouvindo tirando no amplificador, no palco, não é o mesmo som que está indo lá para frente. E que só seria possível se o cara microfonasse o frecadão. E hoje em dia é muito difícil fazer isso. Foi por isso que o meu set optei, antigamente usava o set de pedais e hoje eu utilizo, diminui os pedais, diminui meu bonde, até mesmo porque os lugares que a gente toca são muito pequenos e eu coloquei uma pedaleira na minha no meu set. Coloquei uma G3 e o que acontece? Uma sacada aí. Quando você utiliza uma pedaleira e você pluga sua guitarra numa pedaleira, o teu som, mesmo sem você utilizar nenhum efeito, acaba sendo que processado, mesmo sem você utilizar nenhum efeito, nenhuma simulação de nada. O teu som já é pré-amplificado. E isso é muito interessante, porque o teu clean já vai sair meio que pronto, se você for tocar em uma caixa amplificada, jogar teu som direto pra uma mesa. Vai sair um timbre já bem legal, pelo menos pra mim funcionou bastante. E aí já vai uma resposta da galera que pergunta pra mim, nos vídeos no Instagram, como é, o que é que eu uso no meu timbre. E no meu timbre clean eu não utilizo praticamente nada, nada. Eu apenas pluga guitarra direto em linha, porque o som já é processado na pedaleira, já é pré-amplificado, já é convertido. E já sai um timbre que eu gosto bastante pra tocar os faróis. E eu só utilizo um coro, às vezes, quando eu vou tocar baixata ou arroz, um delay de vez em quando, mas nada demais. Na questão dos drives, eu utilizo pré-amplificadores e um gabinete. Então, se você for set de pedais, pra drive, você tem que saber a importância de ter um simulador de amplificador e um simulador de gabinete no teu set. Eu utilizo a Zoom, a G3, e ela tem simuladores de amplos muito bons e gabinete muito bons também. Então, essa é a maneira que eu utilizo. Meus cleans são totalmente guitarra de rap em linha, a pedaleira já faz a função de converter o sinal aí, já chega o sinal pronto. E na questão dos drives, eu simulo um frecador e um gabinete. E às vezes, coloca um delay pra dar aquela profundidade e apenas isso. O meu pedal de drive é um dual drive da NIG. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês as configurações que eu utilizo. Beleza? Então é isso. Falou!